Tô de nave bolandona, ostenta é meu estilo Nosso bonde aqui é bravo, um cordão quase um quilo Represento sem neurose, tô aqui pra confirmar Então tenha fé em Deus que a sua hora vai chegar Ele gamou no meu pescoço, não sei se foi meu cheiro Não sei se foi meu ouro, se da luta vem vitória Então a minha que é certo, as mulheres no poder E os homens de boca aberta, no mundo do desespero Nele não quero habitar, o fã que me deu dinheiro E dinheiro não faltará Ele gamou no meu pescoço Não sei se foi meu cheiro, não sei se foi meu ouro Não sei se foi meu ouro Tô de nave bolandona, ostenta é meu estilo Nosso bonde aqui é bravo, um cordão quase um quilo Represento sem neurose, tô aqui pra confirmar Então tenha fé em Deus que a sua hora vai chegar Ele gamou no meu pescoço, não sei se foi meu cheiro Não sei se foi meu ouro, se da luta vem vitória Então a minha que é certo, as mulheres no poder E os homens de boca aberta, no mundo do desespero Nele não quero habitar, o fã que me deu dinheiro E dinheiro não faltará Ele gamou no meu pescoço Não sei se foi meu cheiro, não sei se foi meu ouro Não sei se foi meu ouro Não sei se foi meu — Não sei se foi meu que é read Não sei se foi minha prio Não sei se foi meu que era Não sei se foi meu que eu tô Então você vai me dando Eu sou minha melhor